Eu tô ao vivo Esqueci até de botar meu fone Sempre esqueço Eu entro ao vivo Esqueço sempre de botar meu fone Só vou lembrar na hora Ou quando eu falo com o escritor, né? Muito bem Agora sim Eu estou Agora sim Deixa eu ajeitar tudo aqui Que cada live é um perrengue diferente, né? Muito bem Acho que o Instagram tá informando aí Os seguidores Que eu tô Ao vivo Então eu vou Como de praxe Esperar um pouquinho Né? Tem o pessoal da LAO chegando aí Tem um As meninas Que Que disseram Que mandaram mensagem pra mim mais cedo Dizendo que eu estou aqui Vou esperar os cinco minutinhos Pra gente poder Começar a live Hot De hoje A live De sacanagem A live Que a gente vai falar É Vai baixar o nível Afinal A A leitura, né? Do livro dela É hot Então pra quem gosta Aí Ela já entrou Oi, Lau A Lau É uma iniciante Aí Desse mundo Internético A gente Precisou Dar um up Pra ver se ela conseguia Mas ela tá saindo Muito bem Falei Entra lá Pra eu ter certeza Que você está online Ela já entrou Esperar cinco minutinhos Hoje Já é muito legal É É uma live Que é muito Diferente Das que eu faço Até porque É de um livro Diferente Dos que eu leio Mas eu resolvi Arriscar Né? Apesar Dos apesares E dar essa Força mútua Aí Pra Lau E ela pra mim Então vai ser ótimo A nossa reunião Foi ótima Então a live De hoje Vai ser ótima Tem muito recado Pra dar Colaborador Tem novidade Nossa Tem tanta novidade Antes de eu chamar A escritora Tava guardando Tudo aí Pra vocês Vou esperar cinco minutinhos Que a galera Que a galera Tá entrando É a Lau Eu tô vendo Tô vendo que você chegou Muito bem Fica aí Fica aí Não sai daí Não Fica esperta No convite A Lau É muito engraçada Gente É a única Escritora De romance Hot Tímida Que eu conheço Ela é uma fofa Mas é muito tímida Gente Vocês não tem noção É a sua internet Amor Aqui tá ótimo Tá travando Aqui não Aqui eu tô Tranquila Deve ser a sua Dá uma olhada aí Tá Bom Oito e cinco Deixa eu ver Não Oito e quatro Ainda Falta Vamos dar um tempinho Aí É porque é muita Coisa pra falar Hoje Gente É muita coisa Muita novidade Ah Muito bem Isso aí Fica de olho Lau Não deixa travar Não Se travar No meio da live Já sabe Nem cair No meio da live Pelo amor De Deus Muito bem Oito e cinco Eu sempre espero Esses cinco minutinhos Pra galera Chegando Pro Instagram É Avisando Que a gente Tá online A Bia entrou aí A Bia Beijo pra Bia Que eu vi agora A Bia tá sempre lá Interagindo no meu Instagram Beijo pra ela Bom Primeiro Quero falar Da nossa primeira colaboradora A Ilana Marquesi A Ilana Pra quem não conhece Ela já fez live Com a gente De refleximentos Foi uma live incrível Tá gravada aí No meu Instagram A Ilana É publicitária Além de ser escritora Ela é autora Do livro Refleximentos E ela é a responsável Pela divulgação Das lives Então todos os banners Quem faz é ela Vocês podem seguir Ela no Refleximentos Lá vocês vão conhecer O livro Que ela publicou Que foi tema Da nossa live De uma das nossas lives O trabalho dela De divulgação É impecável Ela é gentil Educada Solícita A Ilana Foi minha colaboradora No podcast Fez live Comigo Agora Minha parceira Aqui De divulgação Da live Então Eu adoro Trabalhar com a Ilana A página dela No Instagram É Refleximentos Ela é autora Desse livro Vocês podem seguir Ela tem mais de 10 mil seguidores Ela arrebenta A Ilana É muito boa Então tá aí Nossa colaboradora Ilana Marquesi De Refleximentos Beijo Ilana Obrigada pelos banners Mais uma vez Você arrebentou Tá Bom Livros finalizados Essa semana Vamos ver aqui Livros finalizados Essa semana Carrota Joaquina Pra quem não sabe Eu estou fazendo Uma temporada No meu podcast Que se chama Do livro não me livro Que você pode ouvir Pelos aplicativos Do Spotify E da Ancor Os episódios Vão ao ar Toda terça-feira Às nove e meia Da manhã A gente terminou Agora Nessa terça-feira Ontem É a quarta temporada E semana que vem Eu estou começando Uma nova temporada Que é Sobre a história Do Brasil A vinda Da família Real portuguesa Pro Brasil E o fim Da monarquia E aí Um dos livros Que a gente vai Conversar No podcast É esse aqui Memórias De Carlota Joaquina Eu vou explicar O que eu Expliquei Pra galera Eu não sou formada Em história Não sou historiadora Não sou jornalista Não sou pesquisadora Nada Eu sou uma leitora Assídua E voraz Então Quando eu resolvi Fazer A temporada Nova Do podcast Relacionado A história Do Brasil Eu já tinha Lido muitos Livros Da história Do Brasil E aí Eu só Acrescentei Mais na lista Então agora Eu estou lendo Outros E Memórias De Carlota Joaquina Foi um deles Tá? Que eu terminei Essa semana Esse livro Ele não me surpreendeu Tá? Ele não me surpreendeu Ele não é um livro Que eu vou dizer Pra você Assim Nossa Mas que livro Sensacional Aliás Ele romantiza Muito Esse personagem Da nossa história Tá? Pra quem conhece Um pouquinho A Carlota Joaquina Ela era Uma mulher Extremamente Ambiciosa Uma mulher Do poder Ela queria poder Ela jogou Um filho Contra o outro Ela odiava O Brasil Ela não gostava Do Dom João Tanto é que Dom João Mandou ela De volta Pra Europa Então assim Aqui no livro O autor Romantiza muito Tá? Inclusive Em possíveis Cartas Que ela Tenha mandado Pra Dom João Seis Que era O marido dela Eu Particularmente Não gostei Desse livro Foi uma leitura Válida? Foi Eu conheci Eu conheci Um outro lado Mas Totalmente Diferente Do que eu Já li Até hoje Tá? Então assim Não é um livro Que eu fale Pra você Nossa Leia A Carlota Joaquina Desse escritor Não Não Mas tem Outros livros Dela Que você Pode ler Você pode Tirar Suas próprias Opiniões Tá? Essa é a minha opinião O outro livro É esse aqui 1499 O Brasil Antes de Cabral Esse livro aqui Ele Você precisa Entender Como é De Biologia E A sensação Que eu tive Com esse livro Foi muito legal Porque Eu me sentia Sentada Num bar Bebendo Uma cerveja Com um autor Enquanto ele Me explicava Esse livro Aqui Ele é bem humorado O escritor Conta pra gente De forma Bem humorada O escritor Conta pra gente Ele vai explicando De forma Bem humorada Todo aquele processo De miscigenação De origem Então assim É muito legal Fala sobre a Luzia O fóssil Que ele encontrou Ele encontrou Não né gente Que foi encontrado Há mais de dois mil anos Então assim Vale muito a pena Esse livro aqui É muito legal É divertido Você dá boas risadas Com ele E você aprende Bastante coisa Bastante coisa Porque ele não Te ensina Técnicas A leitura Não é técnica Apesar dele Expor Pra você Algum 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 Não tem Mas é uma Delícia Esse livro A leitura Correu muito Bem Ó 1499 O Brasil Antes de Cabral Vale a pena ler Tá Agora Olha isso Tcharam O Homem Do Quarto Andar O meu livro Ele chegou Ele tá em formato Físico e digital Tá Ele tá lindo Eu fiquei muito feliz Com o resultado Tá O Homem Do Quarto Andar Eu quero mandar um beijo Pro meu diagramador Tiago Ele me ajudou Na finalização Da capa Porque a minha Deu um problema Com a minha capista Ele foi lá E me ajudou Ele diagramou O meu livro Fisicamente E ficou Perfeito Do jeito Que eu queria Do jeito Que eu Planejei Enfim Ele soube Suprir As minhas necessidades E aí O Homem Do Quarto Andar Tá à venda No clube De autores Tá É um site Clube de autores Você pode entrar lá Pode Comprar o livro Pode ler a sinopse Tem a página do autor Tem outros livros Tá Mas tá aí Ó O Homem Do Quarto Andar Meu livro Lindo Que eu tô assim Apaixonada Tá bom? Quem já leu Me manda Direct Pode ser? Me dá um feedback Quem não leu E quiser ler Pode ler na Buenovella Lá eu acho que tem Três ou quatro capítulos Liberados A Buenovella É um aplicativo Você baixa no seu celular E lê digitalmente Tá? Inclusive A escritora de hoje É dessa plataforma Buenovella A gente é a escritora Da mesma plataforma Tá bom? Semana passada Eu separei um tempinho aí Pra gente Falar um pouquinho Sobre Poesia Eu li pra vocês Uma poesia É Teve gente que procurou Eu mandei o livro E aí pra gente Diferenciar um pouquinho Hoje eu separei Uma Uma crônica Da Clarice Linspector Quem não conhece Leia qualquer coisa dela Quem já conhece Sabe do que eu tô falando Então Tá aqui ó Esse livro aqui Ó Ó Todas as crônicas De Clarice Linspector E aí eu separei Pra vocês uma Separei Ela tem assim São todas Claro São Deixa eu até ver Quantas páginas São esse livro Tem esse livro Tem quase É Tem quase 700 páginas Tá E aí eu separei um aqui Que eu gostei bastante Eu não li ainda esse livro Na verdade Eu foliei hoje E parei nessa página E falei Cara Vou ler esse trecho Ir para Pois o que é vivo Pois o que é vivo Vai para Legal né Eu separei Eu li Eu falei Caraca Eu tenho que falar Sobre isso Tem muitos aqui São muitos São muitos textos longos Eu separei um bem pequenininho Mas que na hora Que eu bati o olho Eu falei Caramba Essa é bem Intensa Ela tem vários outros Mas Essa eu gostei Eu falei Não Vou separar Vou ler Ela é pequenininha E tem um significado Cada um Vê aí o seu O seu significado Bom Demos os recados Falamos sobre colaboradores Agora a gente vai ao que interessa Né Vou apresentar para vocês A escritora Lau Silva Ela é Mora em Minas Gerais Mineira Da cidade de Santa Bárbara Eu não conheço Apesar de ter família em Minas Eu não conheço Santa Bárbara Eu conheço Betinha Eu conheço Nossa Senhora da Paz Já tive escritores aqui Que são de Minas Se eu não me engano Douglas Que foi da live passada É uma galera bem legal de conversar Esses mineiros Cara Eles são Ah Eu adoro esses mineiros A Lau Silva Ela é Formada em informática Técnica informática E ela tem vários livros escritos Inclusive publicados Ela tem Amores e Mágoas A Volta da Paixão Seduza-me Outra Vez Espanholinha Diário de Tereza E evidentemente O livro que é tema Da nossa live de hoje Pecado Moreno Lau Você está aí me vendo Eu vou chamar você A gente conversou várias vezes Sobre isso Vai chegar um convite Para você Você aceita Tá bom? Gente Só para vocês entenderem Ela é novata Então Vamos ver se ela vai conseguir Entrar Aceita Lau Chegou aí Aceita Você vai entrar Na live Vou te mandar o convite de novo Boa noite Oi Lau Tudo bem? Tudo jóia Graças a Deus Tirando o frio Tá muito frio aí? Tá fazendo quantos graus? Tá fazendo quantos graus? Oi? Tá fazendo quantos graus aí? 6 3? 6 graus 6 6 graus? Meu Deus do céu De madrugada Esfria mais um pouco A gente aqui está morrendo Com 15 14 Acho que hoje Aqui no Rio Acho que vai bater 9 graus De madrugada Mas hoje O dia inteiro Foi muito frio Teve uma parte Uma parte do dia Que eu estava com 2 meias Casaco Blusa Calça E eu estava tremendo de frio Com 14 graus 15 graus De manhã estava mais frio Agora 6 graus Dá não Dá não Dá não Eu ia correr Dá pra meninos Não 6 6 graus Seis graus pra mim Eu estou fora Lau Obrigada por você Aceitar Fazer a live Eu sei o quanto Foi difícil Pra você Eu que agradeço O espaço Também era Que percebeu Que era muito importante Também Você fazer a live Então Você está fazendo Um esforço Muito grande Por quê? A Lau É a primeira Live da Lau E a Lau É extremamente Tímida Independente Dos livros Que ela escreva A Lau É tímida Então Vocês vão ver Que a temática Hoje é um pouco Mais diferente A Lau A Lau A gente ainda Está travada A gente fez Uma reunião Ela conseguiu Relaxar um pouco Porque ela tem noção Agora de como Vai ser Mas olha Eu quero deixar Bem explicado A Lau É tímida E ela Muitas vezes Vai ficar bem vermelha E de vergonha Com a gente Tá bom? Lau Hoje a gente Vai falar Sobre o seu livro Pecado Moreno Que é o seu xodó Meu xodó Mas vem cá Eu achei que esse negócio De livro xodó Não existisse Você tem muitos Livros publicados E o Pecado Moreno É o seu xodó Isso Ele foi escrito Em que ano? Foi escrito No ano De 2009 E você levou Quanto tempo Para escrever E o que? Eu só via Publicar ele Agora No ano De 2021 Em abril Que eu comecei A Publicar ele Porque não era Minha intenção Publicar esse livro Eu só escrevi Não era? Não 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 Porque você já deve Imaginar Não tenho ideia Você levou Quanto tempo Para escrever Esse livro? Foram Cinco meses A primeira parte Foram Cinco meses Do começo Até Até o final Aquele final Que ela está Que ela A Mel Toma A decisão De ficar Entre o Carlos Calma Calma Não fale Dos personagens Que a gente ainda Não entrou lá Espera Senão vai ficar Todo mundo perdido Agora Tem uma história Nesse livro Que é bem punk Que plagiaram Esse livro Foi Como é que foi Essa história? Eu publiquei Ele Em 2009 No site Dos autores Não é Não é o site Clube de Autores É o site Dos autores E Eu pedi ajuda Com a divulgação Para uma escritora Famosa E ela Aproveitou A oportunidade Me ajudou Em alguns Acessos E De marté Agindo de marté Ela foi Para o Diogo Colocou O nome Da minha Personagem No título Do livro Dela Mudou Alguns personagens Em consequência Eu tive que Mexer no livro Todo Trabalhar Ele todo Para poder Publicar E registrar E Você Na época Só para o pessoal Entender Quando a gente Publica um livro A gente precisa Registrar esse livro Registrar Exatamente Existe um negócio Chamado ISBN Que é o registro Que o escritor Faz Do livro Para que ele Não seja Plagiado Na época Não tinha Esse registro Então era Muito fácil Alguém Ler a história Dela Se identificar Gostar E roubar Como aconteceu Pegar características Personagens Pegar até mesmo Um enredo Inteiro E aí Registrar No nome Dessa escritora E usar A própria obra Da Lau Contra ela Então assim Tem muita gente De uma fé Se você é escritor Se você é ouro Escreveu seu livro Vai lá Faz o registro O registro Não é caro O ISBN Ele sai Eu acho que Em dois dias Faz o registro Porque é a forma Que você tem De garantir E de proteger A sua obra Ainda mais Quando a obra É o seu xodó Como aconteceu Com a Lau Né Eu jamais Mas ia pensar E ia querer Que alguém Plagiasse meu livro Aquele livro Que eu demorei Que eu investi Tempo Que eu investi Dinheiro E aí vem Uma má fé E faz Esse plágio Então é É de dar o dinheiro Publicar Publicar uma obra Sem registrar É uma inocência Que eu não recomendo Para ninguém Mas também Eu não passo Por isso de novo Experiência Sim Foi um aprendizado Né Foi uma lição Eu acho que Todo mundo Passa por isso Ainda mais Escritor e iniciante Para onde que eu vou O que que eu faço Como faz Então Isso é normal Você não é Infelizmente Até hoje Muitos Começam sem Nenhuma orientação Exatamente E ali naquela Fobia Naquela ansiedade Para publicar Acaba caindo Em algumas situações Bem chatas Exatamente O escritor iniciante Ele Ele na verdade Ele já começa A carreira dele Sem orientação Então é tudo Na pedra Como é que eu faço Para fazer Como é que eu Procuro a diagramação Pô livro Eu tenho que fazer Revisão Livro tem que Tem que ter registro Como é que eu faço Para publicar aqui Como que eu ganho Dinheiro Então assim O escritor Não tem orientação Ele não tem Uma base Porque ele acha Que ser escritor É só sentar E escrever E não é Esse projeto literário Das lives Que eu faço É justamente Para isso Eu conheço Muitos escritores Iniciantes Chamo A gente faz As lives Porque O interessante É esse É a gente Trocar a experiência A Lau Teve uma experiência Ruim Isso vai passar Adiante Ela não é A única Que foi Plagiada Não vai ser A última Tem muitos Escritores aí Que a gente vê Que estão na internet Reclamando de plágio Por causa das pessoas De má fé Mas As suas outras Obras Estão Registradas Registradas Oi Oi Josi Boa noite Querida Josi É a minha Cunhada Boa noite Jo Obrigada Pela Presença Obrigada Pela Coisa Boa noite As suas Outras Obras Estão Registradas Não A próxima Que eu vou Registrar Vai ser Quatro patas Um destino Eu vou trabalhar Assim Eu escolhi Trabalhar Assim Registrar De acordo Com o livro Que eu vou Publicar Entendi Mas não fala Qual é a sua Próxima publicação Pelo amor De Deus Deixa Pro final Bom Pra gente Pra gente entender Aí a temática Do livro Da Lau Primeiro Lau Eu quero que você Explique pra gente O seu nome Por quê? Gente O nome dela Não é Lau Tá? Só que ela tem um nome Que ninguém O nosso coeditor Que é o mesmo coeditor Os nossos As pessoas que seguem Que a gente troca informação Ninguém consegue falar O nome dela Então a gente Meio que Cortou o nome Ficou Lau O livro dela Tá lá Não é esse nome Lau Qual é o teu nome? Fala Meu nome é Laure Meire Felizberto Laure Meire Felizberto Aí eu fui Perguntar pra ela Se isso é a origem De algum lugar Da onde que surgiu Explica Lau Como que surgiu Esse nome O meu nome É uma junção Do nome Do meu pai Com a minha mãe Meu pai Se chama Laurício Que não é muito Comum também E a minha mãe Maria do Carmo Aí saiu Eu já esqueci Lauri Meire Lauri Meire Eu chamo de Lau Eu desde que conheci Eu chamo de Lau Eu e todo mundo Eu chamo de Lau É Lau pra lá E no livro dela Tá Laure Você optou por botar Lauri Isso Lauri Silva É o nome É o nome O nome artístico Que eu tô querendo Seguir de agora Eu chamo de Lau Então se você for procurar Pelos livros Da Lau É Lauri Silva Tá bom? Então vamos lá Lau Pecado moreno Tá? Só pra galera Entender a temática Do seu livro Se passa Em um lugar Em uma Boate De striper Tá? Essa boate Se chama Caliente Corpus Bar Bem sugestivo Né? É uma casa De choco Onde é Composta Por várias Meninas Que dançam Em troca De dinheiro Tá? E aí Quando a gente Começa a leitura A gente Já se depara Com alguns Personagens Bem maricantes Tá? O primeiro É o Carlos Que ao decorrer Da história Ele vai sumindo Mas até o momento Exatamente E até Algum determinado Momento Ele é bastante Presente na história E depois eu vou Explicar porquê Outro personagem Que é muito Marcante Que vai acompanhando Leitura Até o final É o Raul Que é o dono Da casa De show Caliente Corpus Bar Ele é o Cafetão Das meninas É ele Quem manda E desmanda É ele Quem agencia Que pega dinheiro Que bate Nas meninas Ele é Aquele cachorro Louco Dentro da casa De show Tá? Manda Ele desmanda E faz O papel Exatamente Além desses dois A gente tem O que parece ser A personagem principal A Mel A Mel Ela vem sofrendo Várias transformações Ao longo da leitura Tá? E até o final Eu reparei Três transformações Por quê? Quando a gente Começa a leitura A Mel Ela é construída Em cima De uma menina Recatada E do lar E do lar Aquela que Não se submete A coisas Por causa De dinheiro Então ela tem Uma certa ética Ali Tá? E aí A gente vê A Mel Se transformar Por causa De 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 coisas Que vão acontecendo Na vida dela E que fazem Com que ela Se transforme E traga Para o leitor Durante a leitura Todo esse Explosivo Essa explosão De 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 sacanagem De De mundo De Mundo Da sacanagem Porque foi essa impressão Que eu tive E essa primeira transformação Dela foi muito interessante Porque você vê Que uma pessoa Que precisa De dinheiro Não são todas Calma Não é isso que eu tô dizendo Mas uma pessoa Que precisa De dinheiro rápido De um dinheiro Que Que Para uma emergência Para qualquer coisa Não tem expectativa Ela Se submete A primeira coisa Que oferecem A ela Tá Isso não é um geral Tô falando Da história E a Mel Faz exatamente isso Ela aceita O emprego No bar Nessa Nessa casa De show Como uma dançarina Né, Lau? Isso A Mel Como você bem disse Ela era uma jovem Casada O relacionamento dela Era abusivo O marido Era ciumento Mas aí A partir do momento Que ela chega No caliente corpo Procurando Um tratamento Um meio Para pagar O tratamento Médico Da mãe Porque Ela era babá E como a doença Era rara Degenerativa O tratamento Era muito caro E O emprego De babá Não estava rendendo Para ela Foi aí Que ela caiu De paraquedas No caliente Portos da E Aceitou Virar dançarina Do Raul Ali Naquele momento Ela não viu Outro jeito Ela não viu E foi aí Que começou Toda a mudança Aquelas Fantasias Que elas Que estavam Tipo encubadas Ali dentro Dela Que Ela não abria Para ninguém Ela viveu Todas ali É Isso A gente A gente consegue Hoje Encarar Essa situação De uma outra forma Por quê? Muitas mulheres Permanecem em casamentos Falidos Oprimidas Por vários desejos Fantasias Que não são Supridas E elas Acabam Surtando Em determinado Momento E fala Acabou Chuto o balde Vou mudar minha vida Vou ter liberdade Chega de abuso Chega de Me submeter A um relacionamento Que não me leva A nada E aí Ela pega E vai embora Quando ela entra Lá Nessa 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 casa De show Ela se Transforma Porque ela Vê ali A forma Não só De ganhar Dinheiro Mas de Expandir De colocar Para fora Todos os Desejos Todas as Fantasias Sexuais Que ela tinha E que ela Não realizava Né Todo aquele mundo Onde ela Era idolatrada Porque Porque quando Ela dançava Os homens Idolatravam A Mel Os homens Ficavam excitados Com a dança Dela E ela Passa a gostar Disso Então ela Junta O prazer Com o dinheiro E ela Se transforma A personagem Ela se Transforma E esse é um dos Pontos altos Da leitura Do livro Da Lau Tem uma cena A Mel Ela se Transforma A Mel Se transforma E transforma A vida De todos Do clube Tem uma cena De stripper Que ela já Começa E aí você Coloca Um Um Pra gente Começar A imaginar Como é Que é A nova Vida Da Mel E aí Eu marquei Aqui Eu vou ler Porque eu vou ler E a gente vai ler Saber isso Fica à vontade Vamos lá Bora lá E pintar Vou começar De uma De uma Das danças Da Mel Tá Quando ela Sobe no palco E que ela Começa Rebolava devagar E depois Freneticamente Mas sem ser Vulgar Então É Piscava os olhos Olhos E arrancava De uma Só vez A calcinha O CBB Que é a casa De show Em peso Gritava Eu peguei Uma parte Bem sutil Da cena De stripper Da Mel Tá Bem sutil Porque o negócio É O negócio é bem Assim Bem lá Embaixo Mesmo Então eu separei Um texto Só que eu achei Que não Isso não vai Impactar tanto Mas é bem legal Vou botar Mas tem cenas Ali bem Bem calientes Mesmo Que nem O A casa De show Olá Pra você escrever Sobre isso Tá Porque você Transporta Teletransporta A gente Pra dentro De uma casa De show Você já foi Numa casa De swing Por exemplo Não Nunca Nunca Tem vontade De swing Não Mas eu tenho Curiosidade E se eu Recebesse um Convite De ir numa Casa de shows Semelhante A do Calentes Eu não ia Recusar não Eu tenho Essa curiosidade Uma casa De show Parecida Com Calentes Você pode Ir ali Em Copacabana Que você acha É sério Então eu vou Baixar Eu já tô pegando Copacabana Ipanema Você tem Os Calentes Que você pode ir Entendeu Você não precisa De convite Se diverte Bastante Eu tô te perguntando Isso Porque Aqui na live Não tem Nenhuma criança Aqui as pessoas Que estão assistindo A live Todo mundo Transa Todo mundo Tem companheiro Ou companheira Então não tem Criança aqui E eu te perguntei Isso Eu te perguntei Isso Por quê? Meu brinco Caiu Que maravilha Eu tô te perguntando Isso por quê? É... Eu tive Uma experiência Em uma Meu brinco Caiu Eu vou tirar o outro Agora Eu uma vez Fui Numa casa De swing Aqui o Calientes Bar Não é uma casa De swing Tá? Mas É... É... Toda essa atmosfera Lembra muito Exatamente Lembra muito E uma vez Eu fui numa casa De swing Eu na época Namorava Namorava um rapaz E esse rapaz O melhor amigo dele Ele frequentava Essa casa De swing No recreio Quem mora no Rio de Janeiro Já deve saber Qual é a casa Que eu tô falando E aí ele falou Fulano Vou festejar Meu aniversário Nessa casa De swing Vamos E aí o fulano Que era meu namorado Ela falou assim Monique É... O meu amigo Aquele que você conhece E ele vai fazer o aniversário dele Nessa casa de swing Você quer ir? Eu falei Olha Eu nunca fui Tenho até vontade De conhecer Vambora Topei Era uma sexta-feira à noite Falei Vambora Nunca tinha ido Cheguei lá na casa de swing Uma casa de swing Alto patamar No recreio Pá Falei E aí Dei de cara Só com um monte de mulher bonita Falei Tudo é um trampo Patricinha Mulher patricinha Tá A gente tá falando de mulher Bom Aí Entramos na casa Tinha vários ambientes Na casa de swing Vários ambientes A gente entrou no primeiro Do outro lado Tinha várias escadas A gente entrou no primeiro Esse amigo Ligou pro meu namorado E falou assim Olha Eu tô na boate Do primeiro andar Me encontra aqui E a gente entrou Quando a gente entrou Já tinha uma mulher Num polidense Semi nua Rebolando E esse amigo dele Estava sentado Em cima do palco E aí Ela estava rebolando Pra cima dele Rebolando Esfregando Tudo nele E bum Ela leu pra ele ali Assim Foi nesse nível Ela entrou E Aí eu já fiquei Meio chocada Aí eu já falei Cara Como assim E tal Tomei minha primeira dose De tequila Pra ver se eu relaxava E falei Pro meu namorado Se você for Do meu lado Matar você Ele Fica tranquilo Não vou sair do seu lado Vou ficar aqui do seu lado E aí a gente E aí a gente foi andando E aí a gente foi andando pela casa Tinha um quarto Enorme Uma cama enorme Onde tinham vários casais E todos os casais Fazendo troca E eu falei assim Não sai do meu lado Porque se eu sentar nessa cama Eu vou dar na sua cara E aí ele começava a rir Porque a situação Ela não era engraçada Mas Pra mim Não era normal Aí a gente saiu Tinha uma escada E lá em cima Tinha uma banheira Ao ar livre E várias outras pessoas Transando E trocando De parceiro Então assim Por que eu tô falando isso? A gente tem A gente É Na nossa sociedade As pessoas Foram Frequentar Essas casas De swing Pra fazer Troca Né De De parceiro Não é Minha tábua Eu nunca mais voltei Se alguém me convidar Pra ir Eu vou negar Na hora Principalmente Se eu estiver namorando E eu falei Meu ex-dômen Assim Vão embora agora Senão eu vou matar você E aí a gente foi embora E a gente A gente Foi a noite toda Mas assim Não é uma experiência Que eu vou repetir E a casa de show Que você coloca Imagina o que não devia Estar lotado Né Lotado Lotado Tem muita gente Que gosta De sacanagem Tem muita gente Que gosta De um troca-troca É porque as pessoas Não falam As pessoas Exatamente Todo tipo De pessoa Tá É porque Elas não falam Elas não comentam Elas não se expõem Entendeu? Durante o dia Todo mundo ali No oba Ah, voltei Voltei Para você Elas Não, é porque Coisou aqui a minha E aí Na casa de show Que você Narra Aqui no livro Ela me lembrou Bastante Essa experiência Então eu tive Que colocar Aqui Essa pauta Tá Agora vamos Ao Raul Né Que eu gostei Muito do Raul Sabia? Eu gostei Muito do Raul Ele é brabo Eu gosto De homem brabo Ele é brabo Ele é aquele cafetão Que se apaixona Eu nunca vi isso Ele se apaixonou Pela Mel A gente tem um Ele se apaixonou Pela garota Pela dançarina A Mel Quando ela passa Exatamente A Mel Quando ela passa A ser a dançarina Oficial do clube E que deixa Todo mundo Oriçado Eles acabam Se envolvendo E o Raul Que é o cafetão Se apaixona Por ela Só que ele Não é o único A se apaixonar Por ela O Carlos Lembra o Carlos Personagem Que a gente falou No início Que some Ao longo Da leitura Ele também Se envolve Com ela E aí Forma o primeiro Trio da história O Carlos A Mel E o Raul E o Raul Né E aí Ela tem que escolher E ela escolhe Justamente O Carlos Ela não fica Com o cafetão Ela fica Com o Carlos E aí Cara Tem uma parte No livro Que quando ela Escolhe o Carlos E que ela vai Se deliciar Com o Carlos Ela se decepciona Eu até Botei aqui Você já se decepcionou Lául Com algum homem Que nem a Mel Se decepcionou Com o Carlos Não Não me decepcionei Porque assim Eu não costumo Eu não coloco Expectativa Em que eu tinha O homem Então De relacionamento De recepciona Não 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 Até hoje Só Você sabe Que a Mel Ela não colocou Expectativa No Carlos Né Ela Ela optou Ela escolheu O Carlos Ela quis Curtir Ela quis Curtir A liberdade Dela Porque ela é Apaixonada Pela liberdade E Ela tem Mais um Probleminha A fidelidade Que ela não Sabe o que é Ela não sabe O que é A fidelidade E nisso Ela foi se envolvendo Nesses episódios E aí Tem uma cena Dela Com o Carlos Tá Que ela Ela precisa escolher Entre os amores Né E ela escolhe O Carlos E é assim Entregava O meu corpo inteiro A ele Sem nenhuma Restrição Com gemidos Aprovava os beijos Quentes Que a boca masculina Distribuía Por toda a pele Suave Carlos Lhe deu Todo o melhor E ela não Ignorava isso Mas Mel Não podia Ignorar O fato De achar Tudo Muito Normal A decepção Essa é a decepção Quando a gente Cria expectativa A gente acha Que o cara Vai mandar Muito bem E ele não Manda E a Mel Ela brocha Na hora Ela fala Puta cara Que merda Eu esperava Uma coisa Não foi realmente O amante Que conquistou O coração Dela Porque o Raul Fudia bastante Fudia bem O Raul Transava muito bem Gente A gente tem que deixar Isso explícito O Raul O Raul Ele tinha de brabo Ele tinha bom de cama Também Vamos dar crédito Ao Raul Né Lau Pô Muito crédito Não que a gente Vai Não que a gente Vai romantizar O homem Canalha Em parte Agora Aquele outro lado Do Raul Que bate Que humilha Isso não é legal Agora Não Um certo ponto De ele ser canalha E dele transar bem Né Isso me deixou Isso me deixou Assim Bem chegada Durante a leitura Inteira Agora Você se inspirou Em alguém Você se inspirou Em alguém Para escrever o Raul Ou isso é só No filme Imaginação Mesmo As imaginação As imaginação Porque a Mel A descrição da Mel Ela já é bem forte Né E você Criador A Mel é toda Agora a Mel Eu já me inspirei Em uma Atriz A Mel Foi inspirada Em uma atriz Que atriz? A atriz Internacional Rafaela Anderson Eu não sei Quem é Eu assisti Alguns filmes Também não conhecia Não assisti Um filme Com ela Gostei demais E joguei Algumas Características Na Mas ela Faz filme Ela faz filme De sacanagem Ou não Pornou 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 Eu não conheço Não Eu vou Para o canal Na internet Mas eu não conheço Para saber Aonde que Essa Inspiração Saiu Depois Eu vou Eu vou Anotar E vou Pesquisar Para vocês Verem Esse pecado Moreno O nome Do livro Ele vem Dá mel Porque Conforme Ela vai Progredindo Na dança Dentro Do bar Começam A chamar Ela de Pecado Moreno Ela Passa a ter Esse pecado Moreno E aí Isso fez Com que Virasse o nome Do livro O que eu achei Também bem interessante Porque esse pecado Moreno É jogado Na história Várias vezes Inclusive no final Né Léa Olá Isso No final Joguei Agora Tem uma parte Eu tenho que falar Sobre isso A gente precisa Falar sobre isso O cafetão Que é o Raul Ele fala assim Não tem Quem goste De dançarina Gorda De dançarina Gorda Gente Não é porque Eu sou gordinha Não Tá Mas o fetiche Com gorda É real Existem homens Que só pegam Mulheres Gordinhas Que só tem Tesão Em mulheres Gordinhas Inclusive Eu tenho uma amiga Que ela fala assim Pra mim Isso é boba Existe muito homem Que tem fetiche Por mulher gorda Por não sei o que Eu falei assim Que isso gente E é verdade Então quando o Raul Usa essa frase Pra discriminar As gordinhas Ele na verdade Não sabe de nada Porque se ele soubesse Ele teria gordinha Na 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 boate dele É ou não é lá Com certeza Porque Elas não são Nem um fetiche Não são nem um fetiche As gordinhas Costumam ter Preferência nacional Esse negócio Esse negócio De mulher Gordinha Estigar homem Cara Vocês não tem Noção Vocês acham que não Acontece muito Acontece muito Agora Acontece Agora Tem um negócio Que é o seguinte Você botou Uma citação Que o Tai Chi Chuan Ajudava Uma outra Dançarina Que se chama Pantera A nossa outra Personagem Master Que se transforma Na melhor amiga Da Mel E que não Por coincidência Também dá Pro Raul Que é o Cafetão Só que a Pantera Faz o Tai Chi Chuan E aí Eu não sabia Que o Tai Chi Chuan Ajudava nos movimentos E eu tive que Perguntar Pra Lau O que o Tai Chi Chuan Tem a ver Com o striptease Lau O Tai Chi Chuan Eu coloquei ele Na história Porque Tem alguns Movimentos Que imitam Um animal Os animais E como O nome da personagem É Pantera Eu achei que seria Interessante Pra ela Colocar Na performance Alguns movimentos De Tai Chi Chuan Que imitavam O animal Que ela estava Representando No apelido Então o Tai Chi Chuan Ele tem toda Uma mágica Por trás Daquela dança Que ela fazia Por trás Daquela exposição E sensualidade Que exigiam Dela como dançarina Do clube Então o Tai Chi Chuan Pra quem quiser É uma opção Pra instigar o casamento Esquentar as coisas Eu achava Que o Pilates É que ajudava Nesses movimentos Mas o Tai Chi Chuan Agora já é um Leque O Tai Chi Chuan Já me abre Um outro Leque Então tá Agora Quando a gente Fala da Pantera Que ela Ela vem pegando Impulso E aí ela Passa a ser A protagonista Da história Do meio do livro Pro final E a Mel Some da história A Mel foi cair No mundo Ela foi curtir a vida Ela foi Por aí E aí a Pantera Pega a história Pra ela E começa a desenvolver Um outro ritmo Ela se envolve Com o Raul Que é o cafetão E eles começam A desenvolver Um romance Né? Os dois passam A se gostar Isso foi de propósito Nessa história? Você queria jogar Mel pra fora mesmo E só fazer com que ela Voltasse no final? Não Eu confesso Que não Eu Confesso Que O Raul Foi uma surpresa Muito grande Pra vida Da Pantera Eu não tava Pretendendo Colocar Decidi Depois que Terminei a primeira Parte Aí eu achei Que ia ficar Bem interessante Esses dois E na verdade É a Pantera Mudou demais O Raul Aquele ôgomo Virou Outra pessoa Ele mudou O que ele não mudou Com a Mel Ficou bem interessante É porque a paixão Muda A paixão muda A paixão muda A pessoa Transforma A pessoa E aí tem uma cena De sexo Da Pantera E o Raul Que é o chefe dela Que eu tive que anotar aqui Também não é Uma das cenas Mais pesadas Não Eu só Peguei Para analisar Todo O enredo Tá Faminto Ele tomou Um dos seios Em sua boca Passando A sugá-lo Demoradamente E a estimular O mamilo Mordendo Devagar Para não Machucar Eles começam A desenvolver Um romance E as cenas São bem quentes Tá E a descrição É bem puxada Então é O tipo de galera Que gosta Dessa leitura E que vai mergulhar Só que acontece Quando o livro Está pegando O ritmo Desse romance A Mel Reaparece A Mel Volta A Mel Volta E bagunça Tudo de novo A Mel Volta Ela bagunça Tudo Ela faz Faz com que Todo mundo Morra De amores E ódio Por ela Porque ela Causa isso Nas pessoas As pessoas São enlouquecidas Por elas Pela Mel Por ela Mas ao mesmo tempo Querem trucidar Ela E aí ela volta Que é a Pantera Que está Transando Com o chefe Que transava Com a Mel A gente tem aí Outro triângulo Só que o que Que acontece Gente A Mel Ela é tão Irresistível Tão Irresistível Que a Pantera Melhor amiga Dela Se apaixona Por ela E as duas Passam a viver Ardentemente As cenas As cenas de sexo Entre as duas Também São bem Bem Puxadas Você já tinha Esse objetivo Mas não Tanto Como as anteriores Você já tinha Esse objetivo Com a Pantera E com a Mel Não Você não ia Juntar as duas Né Não Aí Ao longo Depois que Eu vi Eu decidi isso Depois que eu vi Que a Pantera Ela estava muito Ligada ao Raul E que o Raul Estava quase Se apaixonando Por ela Eu acho que o Raul Teve um sentimento Maior pela Pantera Do que a Mel Aí eu fui Resolvi É porque Ele estava Enlouquecido Pela Mel Né Mas Ele viu Um outro lado Da Pantera Mais nada Só ela Aí eu fui Resolvi Juntar As duas Porque De um jeito Ou de outro A Pantera Já tinha Uma paixão Incubada Pela Mel Lá atrás Desde quando Ela entrou No clube Eu percebi Isso também Eu percebi Isso também Porque Ela desenvolveu Uma admiração Uma fixação Com a Mel E aí quando a Mel Volta Exatamente E aí quando a Mel Volta Ela se apaixona E aí Entre várias Cenas de sexo Entre a Mel E a Pantera Eu gravei Eu botei uma aqui Também bem Amenizada Que o negócio É bem lá embaixo Que é a seguinte Pantera Ajoelhou-se de costas Com um arrepio Sentiu o zíper Abrindo lentamente Enquanto uma mão Delicada Passeava Ágil Na pele Que a mesma Desnudava Os dedos Subiam E desciam A outra mão Apoiada Na cintura Tentava subir Por debaixo Do tecido Para acariciar Os seios Até que a boca Sensual Passou A espalhar Beijos Lentos E escandalosamente Exaltantes Até a altura Da nuca Isso é uma cena De duas mulheres No chuveiro Ou na praia Não lembro agora Porque também tem a cena Do chuveiro Essa cena Foi no sofá Depois que as duas Foi no sofá Tem a cena Do chuveiro Que eu não Botei aqui Tem a cena Na praia Foi a primeira E a mel Estou vendo Estou vendo Todo mundo No jogo No jogo dela De sedução Porque ela é Muito bonita Ela é Muito gostosa Ela é Muito sensual E todos os homens Gostam Todas as mulheres Gostam Exatamente Muito divertida Muito espontânea E aí Ela ia levar A pantera Pra esse meio Ela tentou Mas a pantera É um pouco Assim mais Tranquila É Pra uma dançarina Ela é bem tranquila Mesmo Pra uma dançarina Ela é mais Que tranquila Entendeu E a mel A mel sofre Uma transformação Muito grande Ela é Totalmente diferente No final do livro É Agora Essa sacada De você juntar Essas duas Meninas Que a princípio Era pra ser Melhores amigas Foi muito boa Porque deu um up Quase no final Você fala Pô cara Quando o Raul Tá na jogada Tu acha que ela Ela vai voltar Pro Raul Não Ela vai pegar A mulher E ela fica Com a mulher Então isso foi Assim É Um dos pontos Altos também Da leitura Do seu livro Pode falar Pode falar Agora Pegado Pegado moreno Ele termina Com muitas Pontas Soltas O Carlos O ex-marido Da Mel Né Porque o Carlos O Carlos Ele era Na verdade Desempregado E foi contratado Pelo Raul Pra fazer A segurança Da Mel Então assim Numa determinada Parte do livro Ele some Então O livro Ficou No final Com algumas Pontas Soltas Você quer Pretende Tá fazendo Tem planos Pra Pecado Moreno 2 Inicialmente Eu faria Uma trilogia Mas eu acho Que eu vou Estender Ele Eu pretendo Sim Fazer um Segundo volume Tem até Um título Na mente E pode falar Posso Eu vou Se eu fizer O segundo Eu vou Trabalhar Em cima Do título Que se chamaria A filha Do pecado Ah Meu Não dá Spoiler Não dá Spoiler A filha Do pecado Sem Spoiler Sem Spoiler Sim Pai Eu me segui Criar Uma filha Pra Mel É Aí Um filho O negócio É mais Embaixo O filho O negócio É mais Embaixo Você toma Cuidado Eu não tenho Não tenho Certeza Não Não tenho Certeza Eu acho Válido Cara Eu acho Que até Pra juntar As pontas Do primeiro Você pega Escreve um segundo Resolve os romances Que não foram Terminados Que ficaram Soltos Também A gente fica Curioso Pra saber A gente fica Bem curioso Pra saber Agora Esse Esse ramo Esse público Essa Essa parte Da leitura Hot Tá muito Em alta A gente A gente tem Muita gente Procurando Livro Hot Eu acho Que eu nunca Vi um público Tão grande Como um público Hot Verdade E sabendo Escrever Atrai Muito Atrai Muito Tem Muito Mas Tem gente Que Perde um pouco A mão Erra um pouco Na mão Eu não sei Na hora de escrever Tem que tomar Bastante cuidado Agora Eu já li Muita coisa Que tem Você falou O negócio Certo Tem que tomar Muito cuidado Por quê? Quando a gente Escreve A gente Precisa Escrever Com responsabilidade Exatamente E a gente Lida Com todo Tipo De gente De todas As idades Eu outro dia Li Um livro Eu não li O livro Eu li um trecho Do livro Que era Hot Eu não gosto Não sou De literatura Hot A Lau Inclusive É uma exceção Na minha live No meu projeto E ali eu li Você é uma exceção E aí eu li assim Presta atenção Eu li assim Eu fiquei chocada Eu queria mandar um e-mail Eu já imagino Qual que seja Eu já imagino Qual que seja Isso que você Tá falando Infelizmente Eu não consegui Nem Que ela estava A personagem Estava no ônibus No ônibus Eu li Estava Era um Eu não posso falar O que que era Porque eu vou falar O nome do livro dela E eu não posso Falar o nome Do livro dela Mas era assim A garota Estava no ponto Dentro do ônibus E aí ela se depara Com um velho Que o velho Começa a se masturbar Pra ela E ela se excita Com aquilo Primeiro Se você é escritora Você tem que ter A responsabilidade De que isso Não é excitante Isso é abuso A gente tá vendo Diariamente Homens Velhos Novos Garotos Que se masturbam Dentro de ônibus Diante das mulheres Isso não é excitante Isso é abuso Não é de jeito nenhum Quando você escreve Uma coisa desse jeito Não é erotismo Isso é abuso Você tá dentro De um transporte público Um homem desconhecido Se masturba Pra você Isso não é erotismo Isso não é sensual Isso é abuso É crime É crime Eu fico indignada Sabe por quê? Porque tem leitora De 14 anos Que vai ler esse livro E vai achar Que quando o homem Se masturbar Pra ela É normal E não é Não é Eu fiquei horrorizada Quando eu vi Eu não gostei Eu não continuei Você tem responsabilidade Naquilo que você escreve Seja no hot Seja no drama Seja no suspense Você tem que ter responsabilidade Pra mim Essa garota Que publicou Que fez esse livro Ela devia ser banida Da plataforma Ela devia receber Notificação E ela deveria Ser dada Como não escritora Porque isso pra mim Não é escrita Isso pra mim Não é produzir Com qualidade Isso é abuso E aí a garota Sai de dentro Do ônibus Tem um outro homem No ponto de ônibus E ela bate punheta Pra esse Gente É uma coisa de terror Isso pra mim Isso pra mim É terror Não é nem Contos eróticos Eu não consegui ler Eu passei mal Isso Isso não é erotismo Isso é abuso Abuso sexual Tá Então Você que escreve Essas histórias Merdas Porque isso é História merda Você devia ser banida Eu não vou falar O nome dessa escritora Eu não vou falar O livro Dessa escritora É isso que eu fico louca O livro E tem gente comentando Pô, mas eu queria O final dessa história Eu queria a continuação Dessa história Então assim Essas pessoas Que leem isso E sentem prazer Nesse tipo de abuso Estão incentivando É tão doente Quanto a pessoa Que escreve Tá Porque concorda E compactua com isso Tá Ah, mas é fantasia Fantasia não Isso é falta De responsabilidade Você não pode Escrever um negócio assim Porque tem meninas De 14, 13 anos Que estão lendo A sua obra Tá Além de não agregar Nada pra ninguém Você começa a fazer Com que o abuso Seja comum E abuso sexual Não é comum Tá Não é Principalmente Quando tem pedofilia No meio Não é Pedofilia é crime Abuso sexual É crime O homem se masturbar Dando ônibus Pra você É crime Tá Não é normal Eu fico puta Olha Eu fico puta Com essas coisas Gente Calma Mantenha calma Respira Como diz o nosso chefe Respira E não é só isso Né A gente tem uma plataforma Inteira De leitura hot Umas são muito boas E outras Tem desse nível São histórias Desse nível Então assim É Não são todas Essas escritoras Que fazem leitura Hot Escrita hot Desse jeito A gente tem Exemplos De escritoras Maravilhosas Que tem Enredo Com muita Sacanagem Que a gente Se diverte Mas também A gente tem Essas imbecilidades Que estimulam Esse tipo De situação Então se eu não Concordar Eu não quero Nem saber Eu vou falar Que é ruim Que é uma merda E que tem Que ser banida Tá Uh Olha Eu tenho Um sangue quente Pra caramba Eu tenho Um sangue quente Pra essas coisas Bom A gente falou Muito sobre Seu livro É Os personagens Que me marcaram A forma Que você escreveu Foi muito legal O livro da Lau Tá disponível Na plataforma Da Boa Novela Tem mais livro Seu lá Ou não? Não Por enquanto É só esse Eu tô subindo Mais um Quando ele estiver pronto Eu deixo o link E comunico E começo a fazer A divulgação Agora Você quer Levantar Alguma coisa Lau? Você quer falar Mais alguma coisa? Não entendi Você quer falar Mais alguma coisa? Quer acrescentar? O que eu queria Falar é Eu peço Desculpa Se alguém Se ofendeu Se sentiu Ofendido Em alguma parte Do livro Com algum texto Que eu ouvia Produzir Se isso aconteceu Foi Sem intenção Mas no mais Eu falo Eu recomendo Com certeza É uma boa distração Você leu Você sabe Deve ter Aproveitado Um pouquinho Sim No mais É só isso mesmo Ó A Lau Os livros dela Você pode encontrar Na boa novela Você tem livro Publicado pela Amazon Também Não tem? Pela Amazon Qual é? São cinco títulos lá Quais são? A Volta da Paixão A Volta da Paixão Seduz a Me Outra Vez Espanholinha Amores e Náguas E Deixa eu ver Se eu lembro Qual é o outro Não lembro Espanholinha Espanholinha Com esse nome Bem sugestivo É hot também? Não Super leve Mentira Com esse nome Espanholinha Gente Com esse nome Espanholinha É leve Não é possível Não Nem cenas Românticas Tem pouco Ah É sério O pecado É o único Rote São romances Mas não tem Sem erotismo Entendi Agora Você está escrevendo Outro livro Atualmente? Sim E tem data Para publicação? Quatro patas Em destino? E é só de que? Drama juvenil É a história De uma jovem Oi? Tem data Para publicação? Daqui a mais Umas duas Ou três Semanas Ele fica pronto Disponível Na plataforma Agora Na boa novela Agora concluída É aquela história Não, ele está na plataforma A galera podendo ler É ótimo Agora ele fala sobre o que? Ele conta a história De uma jovem rebelde Que cresceu sem a mãe Ela apronta mil Mas assim Nada Nada ilícito Ela cresce bastante revoltada E tem a vida mudada Quando Ela encontra um cavalo Ela que nunca Sentiu atração Por nada Nessa vida Só bebê Bebê Ela tem a vida mudada E transformada Por esse cavalo Só que O cavalo É filho De Um outro Que era Dono A mãe dela Era dona E a mãe dela Morreu por um acidente Provocado por esse cavalo E o pai dela É contra Ele tenta impedir Ela de ficar com ele É mais ou menos isso Não posso ficar muito Enfrentado Com causa de esforço Mas é mais ou menos isso Daqui a duas semanas Vamos botar aqui Daqui a 20, 25 dias Vocês já podem ler O livro novo da Lau No aplicativo da Buenovella Baixem o aplicativo Buenovella no celular Vocês conseguem ler ele inteiro Já tem uns capítulos desbloqueados Já tem uns capítulos desbloqueados Inclusive ele está no momento Com 34 acessos Muito bem Pra gente finalizar aqui Essa live Que a gente conversou A beça Quase uma hora e meia De live A gente conversou muito Pra gente finalizar aqui Com chave de ouro Você está lendo algum livro? Não No momento não E qual foi o último livro Que você leu? Foi na plataforma Mas eu não lembro o nome Ô meu pai eterno Então tá bom O meu pai eterno é o seu O meu O homem não pode andar Eu tô amando O seu Tá gostando? Tô gostando O Douglas fez a resenha dele Lá na página dele Foi ótimo Fiquei emocionada Adorei Um beijo pro Douglas Eu vou procurar pra mim Eu adoro o Douglas O Douglas é muito Educado Gentil Um beijo pro Douglas Pra esposa dele Pra mãe dele O seu trio aí Parada dura Ele é de Minas também Então tá bom A gente conversou bastante Gente Lá Muitíssimo Obrigada Por você ter participado Por você ter quebrado Essa barreira Da timidez Do receio Eu falei pra você Que a live ia ser ótima E ela foi Foi tranquila Foi ótima Eu amei A gente riu A Debra falou Que gostou da live Teve uma outra menina Que eu agora Não tô enxergando O nome dela também Beijo pras meninas E antes da gente Finalizar aqui Quero dizer que Leitura é hábito Pratiquem a livroterapia Escutem meu podcast Leiam livros O meu livro O Homem do Quarto Andar Também tá na Boa Novela Os livros da Lau Também estão lá Acessem Tá gratuito Você depois desbloqueia Os capítulos Leiam Leiam tudo Leiam qualquer coisa Tá bom? Lau Muitíssimo Obrigada Eu que agradeço Monique O espaço A oportunidade Gostaria de agradecer Também toda a minha família Presente Tia Cida Meu primo Meus dois primos Leonardo Pedro Elevana Te amo De um montão Beijo Amor Débora Todo mundo Todo mundo Foi muito importante Obrigada Tem uma galera boa Minha cunhada Beijo Jô Obrigado Fabrício Muito obrigado mano Essa live Essa live vai ficar gravada No meu Instagram Eu vou tentar passar Eu vou tentar passar pra Lau Pra ela poder botar no Instagram dela Ou botar no WhatsApp Não sei como é que funciona isso De compartilhar Mas vai ficar gravada aqui na minha No meu Instagram Que vocês vão poder ver Rever Compartilhar Indicar Enfim Tá bom? Lau querida Muitíssimo obrigado A gente vai se falando Como sempre Um beijo Obrigada Pra todo mundo que participou Tá bom? Eu conheço algumas pessoas Algumas pessoas eu não conheço Entrou aí Um ou dois Que eu não conheço Mas um beijo pra todo mundo E obrigada Tá bom? Beijo Eu que agradeço Beijo Boa noite Consegui tirar a Lau? Não vou conseguir Peraí Ah Eu acho que eu consegui Fiquei aqui sozinha agora Muito bem Já dei todos os recados Um beijo pra Lau E é isso A gente se vê na próxima live Que é dia 5 do 8 Com a escritora Maíra Gomes Vai ser uma live infantil O livro dela é infantil Se chama Infância Tá? No meu Instagram Tem mais Mais Informações Sobre a próxima live Que acontece Quinta-feira Dia 5 do 8 Às 8 horas da noite Tá bom? Um beijo Obrigada pra todo mundo Agora deixa eu ver Como é que eu saio daqui Que eu nunca sei Eu sempre tomo uma surra Pra sair disso aqui Gente Vocês não tem ideia Eu sempre tomo uma surra Eu sempre tomo uma surra Obrigado.